Oi gente, linda que batalha, tudo bom? Desejo muita saúde para vocês, sucesso em tudo aí. E sejam bem-vindos aqui no canal Amor pelas Orquídeas, Maria Vitalina. E quero agradecer os comentários, as visualizações, os que visito e os inscritos no canal. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? E em troca eu só tenho que desejar muita saúde e tudo de bom na vida de vocês. Hoje eu vou fazer o vídeo do replante daquela compra compartilhada com a minha amiga. Então, a gente dividiu as plantas, ela já plantou as delas, eu fiz o vídeo, vou mostrar para vocês aí o vídeo. E primeiro vai o vídeo dela, depois o meu. E daí eu estou fazendo o replante do meu, vou mostrar agora. A minha simbide. Essa aqui vai ser plantada já num vaso grande, já coloquei bastante brita ali, para ficar bem drenado. Quando a gente compra esse imbide, ela não vem com brita, só a terra. Mas eu vou colocar, coloquei brita em todos os vasos. Aí a terra, eu comprei uma terra ali mista, com bastante adubos. Terra mista para plantar no quintal, no vaso. E a terra, ela não fica acomodada, ela fica bem soltinha. E aí eu já coloquei umas cascas de pinos junto, misturado com carvão. E depois ali no vaso eu vou botar mais. E coloquei pó de café bem seco. E aí Aí lá, quando ela dividiu a planta, ela já cortou o excesso de raiz, né? Diz ela que não prejudica a planta. Aí ela tem esse broto aqui. Esse. É, ela tem esse broto aqui. Aham. Mas eu vou trocar, eu não vou plantar essa planta aqui, ela é menor. Eu vou deixar pra plantar nesse vasinho comprido aqui, ó. Que eu já coloquei um pouco de terra, né? Primeiro a brita, depois a terra, então eu vou colocar ela aqui nesse. Eu vou plantar essa que é maior, né? Essa aqui também, que ela dividiu lá, que são duas simbide que a gente comprou. E mais a Comanara. A Comanara eu fazia um vídeo separado. Aí tem esse broto aqui, ó. Esse broto. Mais esse aqui. E ela cortou o excesso de raiz, e ela que não prejudica a planta. Vocês vão ver lá o dela e esse meu aqui. E esse aqui já é um broto grandão que tem que não sair o flor. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. Vou colocar um pouco de casca, de pinho misturado com o carvão. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. E esse aqui já é um broto grandão que tem que fazer. Ela é uma planta grande, né, gente Vai ficar aqui no Nesse vaso grande aqui já E aí sim, vídeo da minha amiga Ela tá soltando cachos Outras com flores Vou mostrar o vídeo pra vocês E aí eu fiquei bem infeliz Porque se floresceu a dela ali Vai florescer as minhas aqui também Vai dar certo aqui então Porque dizem que ela floresce Só em regiões mais frias E o calor aqui Frio aqui em Santa Catarina Tá meio difícil em algumas regiões, né Aqui pra nós mesmo Então essa ficou aqui, né Pra o vídeo não ficar muito longo, né, gente Eu acho que eu vou conseguir fazer os três Mostrar pra vocês certinho Ficou esse aqui Essa menor, né, essa que eu vou plantar aqui Daí esse aqui pra adiantar Já coloquei brita lá no fundo Tudo, tá, gente Uma coisa que a minha amiga fez no vaso lá Foi abrir bem a planta Assim, ó Que eu não fiz aqui, né Não dá tempo de arrumar Vou colocar um pouco de... Pasca de pinos Com barbão aqui no meio E eu já tô fazendo sujeira aqui, né, gente Vamos lá Ficou esse aqui Vamos lá. Vamos lá. Uma batatinha de simbídeo, diz ela que da batatinha também brota e eu vou plantar ali pra ver se dá certo mesmo. Essa aqui, ó. Vamos lá. 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 e esse que ela me deu é uma batata de uma do assimbide dela bem lindo lá da cor vamos fazer essa experiência, né? ver se vai brotar dali porque ela já plantou um lá e ela falou que brotou então espero que vocês gostem do do vídeo, deixem os comentários deixem o seu like até o próximo vídeo